O curso do Saber Direito desta semana é sobre processo civil. A advogada Bianca Alvarenga Gonçalves apresenta nas aulas as inovações do novo CPC. Fala sobre os princípios, procedimento comum, cumprimento e execução de sentença. E você vê tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, bem-vindos à nossa quarta aula do curso do novo Código de Processo Civil. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as tutelas provisórias. As tutelas provisórias estão previstas a partir do artigo 294 do novo Código de Processo Civil. Existem dois tipos de tutelas provisórias. Elas podem ser fundadas na urgência ou na evidência. Nós vamos falar, em primeiro lugar, das tutelas fundadas na urgência e, ao final, falaremos um pouquinho das tutelas de evidência. Ok? As tutelas de urgência, elas são divididas em dois tipos de tutela. Que são as cautelares e as antecipadas, também chamadas de satisfativas. Elas visam a obtenção de um resultado para antecipar o julgamento final do processo. Uma vez deferida a tutela provisória, ela vai surtir efeito até o final da demanda. E ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. A tutela provisória de urgência, ela pode ser deferida em caráter antecedente ou em caráter incidente. Já as tutelas provisórias de emergência, de emergência, não, desculpa, de evidência, somente serão deferidas em caráter incidente. As tutelas de urgência, elas estão previstas a partir do artigo 300 do Código de Processo Civil. E elas visam afastar um perigo, afastar o perigo imora, o perigo da demora, e evitar prejuízo grave ou de difícil reparação, enquanto dura o processo. Como eu disse, elas podem ser incidentes ou antecedentes. Ambas as modalidades de tutela de urgência, as cautelares e as antecipadas, elas pressupõem a existência de uma situação de perigo. Um perigo iminente resultante da demora no processo. Ou seja, esse perigo, ele vai poder ter por alvo a própria existência do direito material, caso em que estaremos falando das tutelas antecipadas ou tutelas satisfativas. E pode também ser um perigo quanto ao resultado de um futuro processo, tá? A efetividade do processo. Ocasião em que estaremos falando das tutelas cautelares. O novo Código de Processo Civil inovou bastante com relação a essas tutelas provisórias. No código anterior, de 73, nós tínhamos as tutelas, nós tínhamos dois tipos de tutelas provisórias, né? Eram as antecipações de tutela e as medidas cautelares. Agora, as tutelas antecipadas e cautelares, elas fazem parte da tutela provisória de urgência, e além delas, temos as tutelas de evidência, ok? O que vai distinguir um caso de tutela provisória de urgência da de evidência vai ser a ausência de perigo. Nas tutelas de evidência, não há perigo iminente, tá? Nas tutelas provisórias, cautelares e antecipadas, há perigo de dano, um perigo de dano iminente. Se houver risco na demora do processo, que vai causar um dano ao direito material, vai caber, então, a tutela de urgência antecipada. Se o perigo de dano puder gerar um dano, assim, a própria efetividade do processo, estaremos falando de uma tutela cautelar, ok? Mais ou menos como funcionava as tutelas antecipadas e cautelares no antigo Código de Processo Civil. A concessão de qualquer tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exigirá a prestação de uma calção de contra-cautela, tá? Essa contra-cautela pode ser dispensada se a parte for economicamente pobre, tá? E por suficiente, se tratar de um crédito alimentar, se a decisão estiver em conformidade com súmula ou jurisprudência dos tribunais superiores, decisões em recursos repetitivos, ok? Então, essa calção de contra-cautela pode ser dispensada nesses casos. As tutelas de urgência poderão ser concedidas sem a omitiva da parte contrária. Na verdade, o mais comum é que elas sejam concedidas antes do exercício do contraditório. Se o juiz achar necessário, ele pode marcar uma audiência de justificação prévia com ambas as partes, autor e réu, para verificar a viabilidade da concessão das tutelas de urgência, ok? Os requisitos da tutela de urgência são basicamente dois. É a probabilidade da existência do direito, tá? E a demonstração de um dano ou a tutela pretendida, se estivermos falando da tutela antecipada, ou risco ou resultado útil, se estivermos falando da tutela cautelar. A tutela antecipada, ela possui um caráter satisfativo. Por isso, ela também é chamada de tutela de urgência satisfativa. Ela vai satisfazer para proteger o direito material, né? É por isso que ela é antecipada, é como se ela antecipasse o resultado final do processo. Ela vai permitir a imediata realização do direito material. Revelando-se adequada em casos em que esteja presente uma situação de perigo iminente. É o caso, por exemplo, da ação de alimentos, né? Uma demora na ação de alimentos pode acarretar um prejuízo imensurável para o credor dos alimentos, que pode ter prejuízo para a sua própria subsistência. Então, o que acontece nesse caso? O autor, ao formular o pedido de alimentos, formula um pedido de tutela de urgência antecipada para que o juiz possa antecipar o direito material dele, que é o direito à prestação alimentícia, ok? Além dos requisitos já mencionados, né? Que são a probabilidade de existência do direito e a demonstração de dano, a tutela de urgência antecipada possui um requisito negativo. Qual seria esse requisito negativo? Não pode a tutela antecipada ser irreversível, tá? Se for uma medida irreversível, não poderá ser concedida em sede de tutela antecipada. Isso está previsto lá no artigo 300, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil. Mas por que isso, né? Se foi irreversível? É porque não é compatível uma decisão em sede de tutela antecipada, uma decisão que vai gerar efeitos eternos, né? Não pode, sem o contraditório. É meio temerário isso. Então, a tutela antecipada não pode ser concedida caso não possa ser reversível. Por exemplo, não dá para definir em sede de tutela antecipada a demolição de um prédio, a destruição de um documento, porque depois, caso a decisão final seja em sentido contrário, não se poderá reconstruir o prédio ou recuperar o documento. Mas nós temos umas exceções. Por exemplo, alimentos provisórios. Os alimentos são irrepetíveis. Então, o deferimento de uma tutela provisória concedendo alimentos ao credor, ela não vai poder ser reversível, né? Mas pode acontecer dos alimentos serem deferidos e acontece muito em sede de tutela provisória. Uma outra questão, a antecipação da tutela para liberar um medicamento, um procedimento cirúrgico, tá? Em todos esses casos, é possível, sim, a antecipação da tutela, ainda que irreversíveis. Por que isso? Porque o direito da parte, ele vai se sobrepor. O direito ao medicamento que ele precisa urgentemente, o direito aos alimentos. É a questão do processo civil visto com base na dignidade da pessoa humana, levando em conta os valores da pessoa humana. Então, nesses casos, há a possibilidade de exceção à regra do pedido de antecipação de tutela em casos em que não se poderá reverter posteriormente. Ok? O novo Código de Processo Civil nos trouxe um instituto interessante e diferente do que possuímos anteriormente. é a tutela de urgência antecipada, concedida em caráter antecedente. Lembra que lá no início eu falei, nas tutelas de urgência, tanto as cautelares como as antecipadas, elas podem ser deferidas em caráter antecedente e em caráter incidente. Vamos falar, então, um pouquinho da tutela de urgência antecipada em caráter antecedente. Em primeiro lugar, a tutela de urgência concedida em caráter incidente, ela não se submete a qualquer requisito especial. É a antiga tutela antecipada que conhecíamos, tá? Ela vai ser, vai ser formulada o pedido da petição inicial, o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada dentro da petição inicial. Por outro lado, nós temos as tutelas de urgência antecipadas, concedidas em caráter antecedente. O que acontece nesse caso? A urgência, ela acaba sendo anterior à propositura da ação. Não propôs minha ação ainda. E nem tenho tempo de propor a ação porque eu tenho uma urgência. passei mal, preciso ser submetida a um procedimento cirúrgico e o plano de saúde não está autorizando o procedimento. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu vou poder propor uma ação com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente. Ela está prevista lá no artigo 303 do Código de Processo Civil, tá? Normalmente ela vai ser proposta em caso de urgência extrema, tá? E aí o demandante vai se limitar a pedir na petição inicial essa tutela de urgência antecipada ou satisfativa, tá? Indicando o pedido de tutela final. Por exemplo, eu quero que o plano seja condenado a liberar o procedimento a que eu tenho que ser submetido, a custear esse procedimento. E eu vou continuar discutindo o dever do plano de custear esse procedimento e vou fazer também o pedido de dano moral. Mas isso não agora. Agora eu só estou querendo que a cirurgia seja liberada porque eu tenho urgência, tá? Então, eu acabo fazendo uma petição, vamos dizer assim, incompleta, tá? Mas eu vou informar na minha petição que eu tenho interesse em continuar com esse processo depois. Só que diante da minha urgência eu não posso fazer uma petição inicial com todos os requisitos, né? Então, eu vou fazer só esse pedido de tutela antecipada antecedente, ok? Para se valer desse benefício do artigo 303, ou seja, fazer um pedido de tutela antecipada antecedente e se resguardar o direito de fazer um novo, de continuar com a ação, com novos pedidos, juntar novos documentos depois, o autor tem que indicar na petição inicial que tem essa intenção, ok? Isso vai estar lá em algum dos parágrafos do artigo 303, tá? Então, ele tem que informar que tem interesse na continuação da sua ação, depois de deferida a tutela antecipada. Se a tutela for indeferida, se o juiz perceber que não estão presentes os requisitos para concessão dessa tutela em caráter antecedente, o autor, desculpa, vai ser intimado para emendar a petição inicial em cinco dias sob pena de ser indeferida. Então, aí, nesses cinco dias, ele vai poder emendar, vai poder colocar todas as outras questões que ele gostaria de ter discutido no processo, mas não discutiu ainda, tá? Sobre as tutelas de urgência antecipadas, nós temos uma dúvida de um telespectador. Vamos dar uma olhadinha? O que é a estabilização da tutela antecipada? É uma ótima pergunta, principalmente nesse contexto. A resposta quanto à estabilização da tutela antecipada, tá lá no artigo 304 do novo CPC. Ele prevê essa estabilização. Mas como que é? Como é que ela vai acontecer? Feito o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente na petição inicial, não tendo sido o caso de indeferimento pelo juiz, não tendo o autor ainda emendado, ou seja, a petição inicial, fez a petição, fez o pedido, juiz deferiu, surgem algumas questões. Se o pedido deferido não for objeto de recurso pelo réu, não houver interposição do agravo de instrumento, essa tutela vai se estabilizar. O que isso quer dizer? Estabilizada a tutela provisória, ela não mais será modificada, salvo pela propositura de uma nova ação, em até dois anos após a publicação dessa decisão. Não se trata de coisa julgada que vai ser rescindida por ação recisória, não é isso, tá? É uma decisão que se torna estável, porque não houve recurso pelo réu, ou seja, o réu não demonstrou interesse em desconstituir aquela tutela antecipada, então ela vai se tornar estável, podendo ser modificada por ação própria, em que se terá todo o contraditório, tá? Os efeitos, então, dessa estabilidade somente cessarão se uma das partes propuser uma nova ação, ok? Concedida essa tutela antecipada, então, nós nos depararemos com quatro possibilidades. Quais são essas possibilidades? Primeira possibilidade, o autor que se resguardou na inicial ao direito de emendar a petição, vai, terá 15 dias para emendar a inicial, depois de concedido o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. O autor vai emenda a inicial e o réu não recorre. O que acontece nesse caso? A decisão torna-se estável, mas o juiz poderá intimar o autor para manifestar se ele tem interesse no prosseguimento do processo, afinal, ele emendou o processo com novos documentos, novos argumentos, ou se ele quer desistir da ação, hipótese em que a tutela estável permanecerá estável. A vantagem dele continuar na ação é que ele poderá, ao final, receber uma decisão de mérito, que esta, sim, estará amparada pela coisa julgada. A desvantagem é que a tutela que estaria estável não mais ficará estável, ela poderá ser revogada e modificada a qualquer tempo no curso do processo. Então, cabe ao autor decidir se ele desiste da ação e mantém a tutela estável ou se ele vai prosseguir com o julgamento, aí o processo seguirá seu curso normal e, ao final, ele obterá uma sentença de mérito que, sim, poderá ser abarcada pela coisa julgada. Uma outra opção é o autor emendar a petição inicial e o réu recorrer. Nesse caso, como o réu recorreu, a tutela não se estabilizou, ok? Se a tutela não se estabilizou, o processo vai seguir o seu curso normal, como se nunca tivesse sido feito um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Ok? O processo continua com os novos pedidos do autor, o réu vai contestar a ação e, assim, vai se desenvolvendo o processo. Nós temos, também, uma outra opção que é de que o autor não emenda a petição inicial, mas o réu recorre. O que acontece nesse caso? Se o autor não emendou e o réu recorreu, o processo vai ser extinto. Quer dizer que o autor não tinha interesse na continuidade do processo e o réu não concordou com a tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Então, nesse caso, o processo vai ser extinto, sem julgamento do mérito e sem estabilização da tutela antecipada. Tendo esse visto, o que é mais, o que é favorável para o autor? Sempre, em todas as hipóteses, emendar a petição inicial. Que, aí, se o réu recorrer, ele não perde o processo. O processo seguirá o seu curso normal. Se o réu não recorrer, ele ainda terá a opção de continuar com o processo ou não. Então, o ideal é sempre que o autor faça essa emenda à petição inicial. Uma outra, e a última, né, hipótese, será nos casos em que o autor não emenda a petição inicial e o réu não recorre. Nesse caso, o autor teve sorte que o réu não recorreu, porque ele não emendou, mas aí a tutela ficará estável. E aí só poderá ser revista por meio da ação própria, como já acabamos de falar. Ok? Então, essas são as peculiaridades das tutelas de urgência antecipadas, concedidas em caráter antecedente. Tá? É uma inovação muito interessante do código e permite, por quê? Porque não se deve exigir do autor, ali no momento em que a urgência é simultânea à proposição da ação, não se pode exigir que o autor faça uma petição inicial com todos os seus requisitos, né? Então, ele faz uma petição mais simples, uma petição incompleta, e aí, depois terá o direito de introduzir novos argumentos, juntar novas provas, ok? Então, essa é a tutela de urgência. Nós temos também as tutelas cautelares, tá? Tutelas de urgência cautelares, que, ao contrário das antecipadas, que satisfazem para depois proteger, elas vão proteger o direito para depois vê-lo satisfeito. A tutela cautelar, então, ela vai visar, ela não é uma tutela satisfativa, mas ela é uma tutela que visa a proteção da capacidade do processo produzir seus efeitos, seus efeitos jurídicos, seus resultados úteis, né? Essas medidas cautelares, tutela cautelar, ela sempre vai ser definida com base no poder geral de cautela do juiz, tá? Mas não há no CPC, como havia no CPC de 73, uma previsão de medidas cautelares específicas, tá? As medidas cautelares estão lá no artigo 301, no novo Código de Processo Civil. E ele vai enumerar algumas medidas, tá? Que não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo, como arresto, sequestro, arrolamento, registro de protesto, etc. Você não vai propor uma ação cautelar de sequestro, você vai propor uma ação com pedido de urgência cautelar, tá? E aí, no bojo da sua ação, você vai indicar qual a medida cautelar que você pretende, se é um arresto, se é um sequestro ou qualquer outra medida, ainda que não prevista na legislação. A tutela cautelar, ela pode ser antecedente. Tutela de urgência cautelar antecedente, assim como a tutela antecipada pode ser antecedente. Como é que é isso? Antes de propor a ação principal, nós vamos fazer um pedido somente da tutela cautelar. Como, por exemplo, no caso do devedor, que está se desfazendo dos seus bens, a gente vai propor uma ação pedindo, em sede liminar, que ele fique impedido de alienar todos os seus bens, tá? Essa tutela cautelar em caráter antecedente, ela vai estar prevista lá no artigo 305, tá? A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a LIDE, seu fundamento, a exposição sumária do direito que seu objetivo é assegurar, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esse é o artigo 305 do CPC, que fala da tutela cautelar antecedente, tá? Nas tutelas cautelares, o réu será citado para contestar o pedido em cinco dias, tá? Se o pedido não for contestado, os fatos alegados vão ser tidos como verdadeiros, tá? Na presunção de veracidade. Efetivada a tutela cautelar, julgado o pedido de tutela cautelar, no caso, o autor terá um prazo de 30 dias para, no bojo da mesma ação, diferente do que acontecia no CPC anterior, que tinha que ser proposta uma ação principal, né? Então, no bojo da mesma ação, o autor fará o pedido da tutela principal, que seria como se fosse no antigo CPC a propositura da ação principal, tá? E isso na tutela antecedente. Mas, o pedido cautelar, ele pode também ser formulado juntamente com o pedido, o pedido principal pode ser formulado juntamente com o pedido da tutela cautelar, tá? Essas são, então, as tutelas de urgência cautelares e antecipadas ou satisfativas. Lembrando que ambas podem ser requeridas em caráter incidente e em caráter antecedente. Quanto à estabilização, somente as tutelas antecipadas, antecedentes, vão estabilizar, tá? Nas tutelas cautelares, não há a previsão dessa estabilização, que está prevista lá no artigo 304. Vamos ver mais uma pergunta sobre essas tutelas antes de passarmos para as tutelas de evidência? Quais as principais diferenças entre as tutelas antecipadas e as cautelares? Nas tutelas antecipadas, então, como eu já disse, busca-se a satisfação do próprio direito material, tá? Nós buscamos a satisfação desse direito para que ele fique protegido até o final, o julgamento final da demanda. Nas tutelas cautelares, diferentemente, o que se busca é uma medida que satisfaça o resultado do processo, satisfazer o resultado útil do processo. Então, primeiro nós vamos proteger esse resultado para satisfazer lá no final, no julgamento final da ação. Então, essa é a diferença. Tutela antecipada, busca a satisfação do direito material. Tutela cautelar, busca a... Busca assegurar o resultado útil do futuro processo principal, ok? Então, essas são as diferenças. Vamos falar agora de uma outra modalidade de tutelas provisórias, que são as tutelas de evidência. Diferentemente das tutelas de urgência, as tutelas de evidência baseiam-se exclusivamente no alto grau de probabilidade do direito. Não há, nas tutelas de evidência, um risco ao resultado útil do processo ou à realização do próprio direito material. Não tem esse periculo imora, tá? Tem apenas o alto grau de probabilidade do direito. É um grau de probabilidade máximo, tá? O direito material, ele certamente existe. Por isso, nós tratamos das tutelas de evidência. É uma técnica que busca acelerar o resultado do processo. E ela foi criada exatamente para esses casos em que o direito é evidente. O artigo 311 do Código de Processo Civil, ele prevê as hipóteses em que serão concedidas essas tutelas de urgência, baseadas, repito, no alto grau de probabilidade do direito, tá? Nós temos uma pergunta sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada? Quando as tutelas de evidência podem ser pedidas? A resposta está lá no artigo 311 do novo Código de Processo Civil, tá? As tutelas de evidência, elas vão ser requeridas, poderão ser requeridas e serão deferidas quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, tá? Uma outra opção. Quando as alegações de fato deduzidas pelo autor puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em suma vinculante. Ou seja, não há a necessidade, nesse caso, de dilação probatória. Se a questão foi decidida por suma vinculante ou em recurso repetitivo ou nos incidentes de resolução de demandas repetitivas nos tribunais inferiores, essas questões, elas poderão ser imediatamente julgadas pelo juiz, baseados exclusivamente na evidência, ou seja, na alta probabilidade do direito invocado, tá? Uma outra opção da concessão das tutelas de evidência é lá na ação de depósito, tá? Se houver prova suficiente do contrato de depósito, o demandante fará jus à concessão da tutela de evidência, devendo ser proferida a decisão que determina a entrega da coisa depositada em certo prazo, sob pena de multa. Então, nas ações de depósito, também há a possibilidade da concessão das tutelas de evidência, tá? Pode ser também que as tutelas de evidência sejam concedidas se a petição inicial foram instruídas com prova documental robusta quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, tá? E aqui, desde que o réu, em sua contestação, não oponha uma contraprova, tá? Nesse caso, a tutela de evidência vai exigir, além da prova documental suficiente, que o demandado não tenha sido capaz de, com a contestação, apresentar elementos que vão de encontro aos argumentos da inicial. Nesse caso, também será possível a concessão da tutela de evidência. As tutelas de evidência, diferentemente das tutelas de urgência, elas só podem ser concedidas incidentalmente. Não existe tutela de evidência em caráter antecedente, ok? Quanto à oitiva do réu, em dois desses casos, previstos pelo artigo 311, o réu será ouvido anteriormente, que são, primeiro, no inciso 1, né? Se ficar caracterizado o abuso do direito de defesa. Para caracterizar o abuso do direito de defesa, é preciso que o réu tenha se manifestado. Então, não é possível a concessão de tutela de evidência, com base nesse argumento de abuso do direito de defesa, antes da oitiva do réu. Também não será possível a concessão da tutela de evidência. E naudita altera parte, no caso do inciso 4, né? Ou seja, quando a petição inicial for instruída com prova documental e o réu não desconstituir essa prova. Nesse caso, logicamente, também haverá a necessidade de oitiva do réu para a concessão dessa tutela de evidência, tá? Então, elas vão ser sempre incidentais, tá? E a concessão, realmente, naudita altera parte, vai ser uma exceção a essa tutela. Então, recapitulando o que nós falamos até aqui. As tutelas provisórias, elas podem ser de urgência ou de evidência. As tutelas provisórias de urgência podem ser requeridas em caráter antecedente ou em caráter incidente. Em caráter incidente, é a tutela antecipada que nós conhecemos, do antigo CPC, mais ou menos isso. Já as tutelas em caráter antecedente, são aquelas previstas pelos artigos 303 e 304. E, caso sejam concedidas e o réu não agravar a decisão, haverá a sua estabilização. Essa estabilização da tutela de urgência antecipada ou satisfativa, não corresponde à coisa julgada, tá? Corresponde apenas a uma decisão que fica estável e permanecerá estável até a sua desconstituição por uma ação própria, em que será assegurado o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, temos as tutelas de evidência, que não se baseiam na urgência, mas se baseiam apenas no alto grau de probabilidade do direito invocado. Em regra, elas não serão concedidas em caráter sem oitiva da parte contrária, né? Essa é a regra, mas tem algumas exceções que nós acabamos de falar, estão lá nos artigos 311, no artigo 311. No inciso 1 e no inciso 4, não há como, não existe a possibilidade de concessão da tutela de evidência sem a oitiva da parte contrária. Então, essas são as considerações sobre as tutelas provisórias do novo Código de Processo Civil. Vamos, então, para um resumo final aqui da nossa aula de hoje sobre as tutelas provisórias. Em primeiro lugar, nós vimos que as tutelas de urgência visam evitar um prejuízo grave, ou seja, quando presente o famoso perículo imora, nós podemos nos valer das tutelas de urgência para atingir o nosso objetivo antes do julgamento do mérito, né? Isso pode ocorrer tanto se for para garantir o resultado útil de uma futura ação, ou seja, nas tutelas de urgência cautelares, quanto se for para garantir a própria realização do direito material, ou seja, nas tutelas de urgência antecipadas, que é o que ocorre, por exemplo, numa demanda formulada em face de um plano de saúde que não autoriza o procedimento, formulada em face do Estado para, por exemplo, fornecer medicamentos necessários para um tratamento que o demandante venha a precisar. Nos casos de pensão alimentícia, em que o alimentado não pode esperar um tempo até o final do julgamento do processo para obter essa pensão sob pena de sofrer prejuízo na sua própria subsistência, né? Então, são vários os exemplos em que buscamos, com a tutela de urgência antecipada, garantir o próprio, satisfazer o próprio direito material, tá? Satisfaz o direito material agora para garantir... satisfaz o direito material antes do final do processo. É uma verdadeira antecipação do julgamento lá do mérito do processo, né? E por esse motivo, vimos que as tutelas antecipadas, elas vão possuir caráter satisfativo. Por isso, são também chamadas de tutelas satisfativas, né? Vão sempre satisfazer. Ela satisfaz o direito para vê-lo protegido, né? Então, as tutelas antecipadas têm caráter satisfativo, diferentemente das tutelas de urgência cautelares, né? Que elas visam proteger. Elas não têm um caráter satisfativo. Elas visam proteger o direito para uma futura... para garantir o resultado útil, né? Do futuro provimento jurisdicional que for solicitado. A estabilização da tutela provisória. Vimos isso também. Uma inovação do novo Código de Processo Civil. Um instituto super interessante que visa estabilizar a tutela requerida em caráter... tutela antecipada requerida em caráter antecedente, né? Somente nesses casos de tutela antecipada concedida em caráter antecedente é que vai haver essa estabilização. Nas tutelas cautelares não há a estabilização. Tampouco há nas tutelas de evidência. Tá? Então, nesse caso, quando há um pedido de tutela antecipada formulado em caráter antecedente, se o réu não agravar da decisão significa que ele não discorda do provimento da tutela antecipada concedida para o autor, então, ela se estabilizará. Uma discussão sobre esse assunto é se somente o agravo de instrumento seria capaz de impedir essa estabilização da tutela antecipada. Há doutrinadores que já defendem que não, que qualquer ato do réu que demonstre que ele não concordou com aquela tutela antecipada, de repente, até a contestação do pedido pode ser suficiente para suprir a ausência do agravo de instrumento e impossibilitar a estabilização da tutela antecipada. Isso, contudo, ainda não foi, não tivemos tempo ainda de discussão pelos tribunais, então, não sabemos como será o posicionamento. O que há realmente na lei é que precisa que o réu agrave da decisão para que essa decisão não se estabilize. Vamos acompanhando aí os julgamentos para ver se mera manifestação nos autos de discordância com a tutela pretendida ou apresentação de contestação, se isso seria suficiente para evitar a estabilização da tutela antecipada. Ok? E, por fim, nós tratamos aqui das tutelas de evidência, que são as tutelas que baseiam-se exclusivamente no alto grau de probabilidade do direito, um grau de probabilidade máxima daquele direito. notamente quando se trata de direito baseado em um recurso repetitivo ou em súmula vinculante do Supremo, né? Então, quando houver esse alto grau de probabilidade do direito, as tutelas de evidência poderão ser concedidas. Essas tutelas de evidência visam também a garantia de um processo mais célebre, né? De se chegar a uma decisão de mérito em situações em que não sejam necessários todos os trâmites processuais. Então, a matéria a ser discutida nesses casos, ela deve ser apenas de direito, sem necessidade de dilação probatória. Então, é isso. Espero que tenham compreendido um pouco a respeito das tutelas provisórias do novo Código de Processo Civil. Muito obrigada pela atenção. Na próxima aula, a última aula, trataremos dos processos nos tribunais superiores. Falaremos um pouquinho de cada recurso e um pouquinho sobre os incidentes de resolução de demanda repetitiva e de assunção de competência. Até lá e mais uma vez obrigada. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri